Até o final Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto, tá feliz Beijar de língua E a gente só briga, briga, briga Briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto, tá feliz Beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Briga, briga, briga Pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto, tá feliz Beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Briga, briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto, tá feliz Beijar de língua E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Pra apaixonar os corações de vocês Quando tiver um tempo, dá um tempo Para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela Num vivo a voz Oh, baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you E nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you E nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Ah, 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 ah Quando tiver um tempo Dá um tempo para escutar esse áudio Que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar dúvida em você Na sua relação A culpa não é minha É dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta Esse áudio perto dela Não viva a voz Cause Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you E nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Ah, 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 ah A Mulher Sem Coração Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou E tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e ver onde você sonhou Noiva que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor Nossa história fica, mas a gente acabou E tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e ver onde você sonhou no igual Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Sofre, menino Adão Jesus Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Pega duas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha a luz Às vezes tropeções Tem dias que quase caímos Mas olha a luz Mas olha a luz Nós dois somos humanos Sorridos E também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sofriamos e também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Continuando o show da Mulher Sem Coração pra vocês Não tá me fazendo bem Não tá certo eu fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Sofre menino A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar Que viaja em seu corpo Que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Não posso te enganar Não posso te enganar Eu sei que vai doer Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra gente dar certo Essa é minha condição É ele que eu amo Não é você Eu vivo com ele Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga Eu sou dependente de você A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar Que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba a noite A solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ele que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra gente dar certo Essa é minha condição É ele que eu amo Não é você Eu vivo com ele Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga Eu sou dependente É ele que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra gente dar certo Mas pra gente dar certo Essa é minha condição É ele que eu amo Não é você Eu vivo com ele Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga Eu sou dependente De você Machucar De você Senta aqui Que eu quero conversar Com todas as suas personalidades Primeiro a que me trai Então quer dizer que você era infeliz No nosso relacionamento Segundo a que cê é Quando me deixa e sai Então se administrava três Quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com o seu eu Gritava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente Era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Ou se eu te intero Já que eu não sei Que cê é de verdade Já que todo dia Cê é uma pessoa Já que cê tem várias Personalidades Seu narcisista Seu covarde Tô terminando com todas Suas partes Aqui me trai E é que é solteiro Aqui cê não foi homem De verdade De verdade Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Seu narcisista Seu narcisista Seu covarde Tô terminando com todas Suas partes Aqui me trai E é que é solteiro Aqui cê não foi Homem de verdade De verdade Já que eu não sei Que cê é de verdade Já que todo dia Cê é uma pessoa Já que cê tem várias Personalidades Seu narcisista Seu covarde Tô terminando com todas Suas partes Aqui me trai E é que é solteiro Aqui cê não foi Homem de verdade De verdade Vem Você acha que eu não sei que você tá Acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar Os teus amigos tão mandando directs sem parar Cê terminou, foi, cê solteirou, foi Achava que dava tão certo vocês dois Pois um quer sair e o outro quer jantar E o orgulhoso pensando se quer voltar Se tu não pegar, teus amigos vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no seu lugar Tu não pegar, teus amigos vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no seu lugar Você acha que eu não sei que você tá Acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar Os teus amigos tão mandando directs sem parar Cê terminou, foi, cê solteirou, foi Achava que dava tão certo vocês dois Pois um quer sair e o outro quer jantar E o orgulhoso pensando se quer voltar Se tu não pegar, teus amigos vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no seu lugar Tu não pegar, teus amigos vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no seu lugar Machuca Quem não sabe o que quer, perde o que tem Vida, teu seiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai, uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é Marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo aí, porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma A tal vez que cê vai, uma açúcar Uma açúcar Oh, vida Doceiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai, uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é Marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo aí, porque água morna serve nem pra chá Se você não quiser nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra lua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra lua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Adalgisa, a mulher sem coração Tem que ser o vermelho Lasca o menino Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou não ser? Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar de quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou o sentimento na contramão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou não ser? Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar de quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou o sentimento na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã E é sem coração Cansei de ficar sozinha Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandida E agora que estou perdida Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errada Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errada Cansei de ver o sol O sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei Que me dei É você É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Quando posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no seu cabelo lindo Fiquei feliz Mas uma vez me deu seu contato Escrito no guardanapo A alegria me entombou Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou seu número O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos aprontar Sobre Marcelo Viz Sobre Marcelo Viz A alegria me entombra A alegria me entombou E ficou Seu nome e um recado Me desesperei Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar a conta Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos aprontar Seu nome e um recado Saber Te dei amor Eu fui fiel Você com outra Em um motel E aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Vem com a mulher Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Coração de osso Desculpa se eu te liguei É que esqueci de fingir que não tô nem aí Não me acostumei Ao viver sem você Me perdoa Desculpa a minha estupidez Esquece tudo E vamos tentar outra vez Pra que dar um fim ao fim Que não chegou Eu sei que ainda existe amor Voltar pra me esquece O que passou Sim, a única palavra Que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente É só dizer que sim Sim, se você quer saber Se vale a pena assim Dá só mais uma chance Vai confiar em mim Não faz sentido a vida Sem você aqui É só dizer que sim Pra que dar um fim ao fim Que não chegou Eu sei que ainda existe amor Voltar pra me esquece O que passou Sim, a única palavra Que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente É só dizer que sim Sim, se você quer saber Se vale a pena assim Dá só mais uma chance Se vai confiar em mim Não faz sentido a vida Se você Eita, mulher Eita, mulher Dizer que sim Dizer que sim Diga que sim Lascam em mim Lascam em mim Meu amor, me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o rio no gelo Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Pra me conquistar Uma flor no cabelo Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz bem acesa E avise a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor, me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o rio no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Pra me conquistar Uma flor no cabelo Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz bem acesa E avise a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espere Vou logo chegar A gente já não faz amor A gente já não faz amor A gente já não faz amor Quem você pensa que é Primeiro passo pra ser homem Aprende a tratar direito uma mulher É que eu não aceito Colocar dedo na minha cara Eu sou mulher demais Pra engolir samba calada O vacilou, me perdeu Quer voltar, mas cê tá Cê vai embora da minha vida Ou quer que eu chame um táxi Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Quis ser o bichão E agora engole calado Outro valorizado E conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Que ser o bichão E agora engole calado Outro valorizado Que era pra você Ter valorizado É que eu não aceito Colocar dedo na minha cara Eu sou mulher demais Pra engolir samba calada Vacilou, me perdeu Vacilou, me perdeu Quer voltar, mas cê tá Cê vai embora da minha vida Ou quer que eu chame um táxi Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda Que uma mulher foda Virou sua ex Que ser o bichão E agora engole calado Outro valorizado Que era pra você Ter valorizado Machilou, 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 machilou Eu sei que dói quando eu faço Com o seu ex Com o seu ex Do meu lado Eu sei Eu sei Vê se tu amadurece E entende de uma vez por todas Que ele já tá em outra Não quero desperdição Mas tô sendo obrigada Mais um comentário seu Eu vou bater na sua casa Cria vergonha nessa cara O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o olho O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o olho Tira o olho O amor 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 Lasca, Marcelo, vim Eu sei que dói quando eu faço Com o seu ex Do meu lado Eu sei Eu sei Vê se tu amadurece E entende de uma vez por todas Que ele já tá em outra Não quero desperdição Não quero descer do salto Mas tô sendo obrigada Mais um comentário seu Eu vou bater na sua casa Cria vergonha nessa cara O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o boy é meu O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o olho Você perdeu essa mulher Por não valorizar Tira o olho Você perdeu essa mulher 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 Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Do todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois voltei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando, viu lá? Boca do mundo Eu te amo A mãe dela trabalhando A mãe dela vem pra cá A mulher sem coração Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você voltou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentada no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Você voltou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentada no chão Quem é o louco Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Quem é o louco Entre nós Eu não sei Quem é o louco Entre nós Manda quem é o louco Onde é o louco Quem tem juízo Lasca Diego Santos Rapariga é você Rapariga é você Rapariga é você Mal amada Não seja Tu não sabe Ele engana você Com muito carinho Conquistei seu amor Na minha cama Na minha cama Ele geme Sem sentir dor Sempre me dar presentes Ele me traz flores Não lembrar de você Nem de outros amores Rapariga é você Mal amada Não seja Boa Ele engana você Machuca Com muito carinho Conquistei seu amor Na minha cama Ele geme Geme sem sentir dor Sempre me dar presente Ele me traz flores Não lembrar de você Nem de outros amores Rapariga é você Mal amada Não seja Boa Ele engana você Rapariga é você Mal amada Não seja Boa Ele não quer te ver Rapariga é você Machuca Rapariga é você Rapariga é você Cheguei 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 E deu medo E deu medo De nunca mais Ser o seu peito A tal Talvez 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 O tempo Se não fosse Se não fosse tão tarde Se não fosse tão tarde Pra gente voltar São quatro São quatro Estou na rua 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 Beijando Beijando outra boca Estou na rua 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 Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Machuca Fiz uma caixa com o que você deixou Das suas coisas na minha casa e queimei E a culpa é toda a sua Sua família eu bloqueei Do celular eu te deletei Não deixei Fui eu quem te tirei Da casa dos seus pais Eu te ensinei a ser homem E não babaca que trai É foda A gente se engana, se engana na cama Se quer saber dos melhores amigos Que você tem Peguei três só pra te superar de vez E agora nem falta você faz Já chorei, hoje eu não choro mais Te superi, ei, 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 ei Vem comigo o boteco Chama na boca e a mulher sem coração Machuca Fui eu quem te tirei Da casa dos seus pais Eu te ensinei a ser homem Eu te ensinei a ser homem E não babaca que trai É foda A gente se engana, se engana na cama Se quer saber dos melhores amigos Se quer saber dos melhores amigos que você tem Peguei três só pra te superar de vez E agora nem falta você faz Que caramba, se engana na cama Amém